Aí galera, estou aqui agora pra responder perguntas do meu SQFM Essa merda aqui que todo mundo pergunta, todo mundo chega, mete a cara e fala o que quer, a hora que não quer, a hora que quer, a hora que não quer E bota a vinheta Duas mil perguntas, tipo Não vou conseguir responder a todos, mas as melhores assim que me chamaram a atenção vou responder, claro, bem caro Vamos a primeira pergunta Esse povo medíocre que não tem nada pra fazer, então vamos lá É pior amar e não ser correspondido, ou ser amado e não corresponder? Pô, eu prefiro que é melhor corresponder do que ser amado e amar naquele momento que você não foi correspondido Porque no momento que você não é amado, a correspondência chega bem breve, após que você ama alguém que não te corresponde É isso Próxima pergunta Com quem você aprendeu a dançar? Sui Jackson Quantos anos? Uma coisa que você faz muito Faço muito Em que programa da Globo vai aparecer? Eu vou aparecer na TV Globinho Uma fã louca Que tipo de música você curte? Forró, pagode, axé, hip hop, funk Não, funk não, funk não é música Você se acha demais? Primeiramente, obrigado pela pergunta com ponto de exclamação Eu não me acho, é vocês que me procuram Com quantos paus se faz uma canoa? O Brown é gay? Sim, como ele é gay, eu sou gay também Formamos uma dupla, os gaysinhos Little, você dança demais, cara Curto muito os seus vídeos Obrigado pela pergunta Vocês estão em Floripa? Não, nós estamos na África Prefere SC ou Fortaleza? Prefira África? Na boa, tu é muito gato, velho Brother, você é muito feio, na moral Próxima pergunta Lindo, casa comigo Gosto muito de casar com a Globo Esquentei no Antônio Um sonho Dominar o mundo Com certeza Já ficou com a Ami Reis? Eu não só fiquei como estou casado com ela faz muito tempo Bom, galera Esse foi um vídeo muito breve, muito rápido Respondendo as perguntas de todas Que não tem tempo pra fazer nada nessa internet E ficam perguntando coisas úteis e inúteis nesse Ask a Can Então assim, pra que eu faço o próximo vídeo pra vocês É só perguntar aqui embaixo Também nesse vídeo Clique no link aqui embaixo E não tem nada pra fazer E fica me perguntando essas coisas idiotas E eu tenho que responder pra fazer vídeos E ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro Clique no gostei, adiçoe aos favoritos Compartilhe pros seus amigos Pra me perguntar Várias outras coisas Várias outras coisas também E vejo meu último vídeo de dança É só clicar na tela E inscreva-se no canal aqui em cima Valeu? Beijo!